Música 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 Aleluia Prova a Jesus, amém irmãos? Bem forte que é pra Jesus Glória a Deus Fica de pé comigo, irmãos Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite Eu fico muito feliz de estar aqui Nessa casa, nessa igreja Eu aqui já pude ver alguns amigos aqui Meu amigo pastor Kleber Deus abençoe a tua vida O meu amigo evangelista, não é isso? Missionário Salatiel Que tanto dá glória no grupo Desperta Brasil Meu amigo pastor Heldo Que tanto a gente vem te falando E louvado seja Deus A prova é o Senhor, né? Estamos aqui nessa noite Eu já vi algumas pessoas aqui E eu glorifico a Deus também Pela vida do meu amigo Amós Está lá na porta Está lá na porta Dá um sinal assim a voz Que me trouxe, né? Que me leva Nas ministrações Deus abençoe a tua vida Abra comigo, irmãos A tua Bíblia em Atos Após capítulo 12 Não vou demorar mais Eu preciso falar Algo da parte de Deus Para a tua vida Amém, irmãos? Sem oração A gente não vai alugar nenhum Sem Deus estar no negócio A gente não vai alugar nenhum Amém? E operando o Senhor Não há quem possa impedir Atos 12 Versículo 11 apenas E você vai achando Eu vou lendo Para ganharmos tempo Amém? Diz assim a palavra do Senhor Em Asapós capítulo 12 Versículo 11 E foi quando Pedro Caiu em si e disse Agora entendo Sem qualquer sombrar de dúvida Que o Senhor enviou o seu anjo E me libertou das mãos de Herodes E de tudo o que o povo judeu Tramava contra mim Pode sentar aplaudindo o Senhor Bem forte Aplauda a Jesus Que Ele merece Amém? Glória a Deus Irmãos Irmãos Estamos mediante Um cenário aqui De guerra De batalha Estamos aqui Mediante um cenário Aqui de grande conflito A Bíblia diz E você sabe A igreja primitiva Vai ser perseguida Por Herodes Herodes vai matar Tiago Que você sabe A Bíblia diz que Quando Matando Tiago Vai tentar intimidar A igreja na terra Mas só que não consegue Intimidar a noiva A noiva está blindada A Bíblia então Que agora Herodes Ele vai então Tramar outro plano Que é prender o cabeça Que é prender o líder Da igreja Que é Pedro Agora Pedro A igreja A igreja primitiva É uma igreja que não anda Caluniando ninguém Não anda defamando ninguém É uma igreja que não anda Tentando matar Ministério de ninguém A igreja primitiva É uma igreja que obedece Quando o líder fala Vamos orar A igreja primitiva É uma igreja que Quando reúne o povo Para orar Algo acontece A Bíblia vem nos dizendo Que agora a igreja Fica sabendo Que o líder está preso E quando o líder está preso A igreja toma uma iniciativa Qual é a iniciativa? Vamos orar Pelo nosso líder O nosso líder está preso Pedro está preso Dentro do cárcere E agora o que é Que vamos fazer? Orar Não podemos fazer nada Então reúne Na casa da irmã Maria E vamos todo mundo orar Vamos orar Jesus Liberta Pedro Tira nosso líder De lá Senhor Imagina comigo E como está essa casa Aqui hoje O povo todo reunido E começando a clamar Pelo líder da igreja Irmãos Quando a igreja ora Alguma coisa acontece Isso é verdade Porque o povo começou a orar Imagina comigo Quando o povo orava O céu começou a trabalhar Quando o povo clamava O céu começou a trabalhar Nessa noite Aqui nesse congresso Nesse quinto congresso Desperta Brasil Os anjos estão trabalhando A favor da noiva A favor Por que? A igreja ainda tem joelho na terra Boca no pó Ainda tem ministro que ora Ainda tem ministro que se consagra Ainda tem ministro que anda Segundo a palavra do Senhor E a Bíblia diz Que o povo está orando E o anjo do Senhor Desce dentro do cárcere Você conhece a história A Bíblia diz Irmãos Estão correndo para você entender A Bíblia diz Que quando o anjo desce Dentro do cárcere O anjo toca E Pedro diz Levanta Primeiro tópico Levanta A Bíblia diz Agora pega calças e sandálias Pega Singe-te E agora anjo Me segue Entenda que não é Pedro Que está ensinando A direção para o anjo É o anjo Que está direcionando Pedro Até o milagre Entenda que enquanto você Usar suas forças Você vai ficar sendo fracassado Vai ser um frouxo na fé E Deus está te dizendo Nessa noite Pega as armaduras Que eu te dou Nessa noite Qual é a armadura? É a oração É o jejum É a arma Que eu te dou Dentro dessa casa Nesse lugar Quanto tempo Que você não ora mais Quanto tempo Que você não prega mais Não canta mais Deus te trouxe Aqui nessa noite A vez satanás Aprisionou A tua família Aprisionou Teu sonho Teu projeto Mas na noite De hoje Vai descer um anjo Nessa terra E vai quebrar Todos os grilhões A Bíblia diz Que quando O anjo Diz Segue-me Pedro se levanta Com coragem E valentia E o Pedro Está seguindo O anjo Quando o Pedro Está seguindo O anjo A Bíblia diz Irmãos Ele passa Pela primeira porta E ninguém vê Passa pela segunda Porta E ninguém vê É estratégia Estratégia de guerra No momento Quando Satanás Ele vem tentando Te matar Deus Ele cega Teu adversário Para te dar Livramento Talvez Alguém Está te maltratando Você está sendo Alvo De bruxaria Mas nessa noite Aqui Todos os demônios Jesus vai amarrar Hoje E não vai ficar Ou de pé Para contar História Alguém está Dizendo Eu vou acabar Com o ministério Dele Eu vou acabar Com o ministério Dela Mas ninguém Mata Quem Deus Levanta Ninguém Abate Quem o Senhor Chamou Para exaltar E Pedro Está seguindo Passa na segunda Porta E se levanta Segundo a porta Mas quando Chega na última Porta A porta De ferro Pesada Te tinha Muita gente Para puxar Meu amigo Quando o anjo Chega Com o Pedro Na porta De ferro A porta Se levanta Sozinha Tu não vai Precisar Fazer esforço Para sair Dessa situação Não Deus Ele vai usar A autoridade Que ele botou Na tua vida Profeta Que é profeta Ele profetiza Mesmo no vale Mesmo na situação Difícil Pode Está comendo ovo Mas ele é profeta Pode Não ter um terno bonito Mas é profeta Alguém está dentro Da casa De Deus Tentando Matar ele Mas eu disse É meu profeta Eu levantei E ninguém abate Quem eu chamo Para vencer A Bíblia diz Que agora Ele sai Na última porta Na última porta E a porta Se levanta Sozinha Não porque Pedro merecia Não porque Pedro era melhor Que ninguém Não É através Da prega Não adianta você Tribuna Tentando matar Profeta Tentando Desse Meu Eita Jesus vai Pegar você Jesus vai Pegar você É na hora De Deus parar Com os profetas Tem muita gente Disfarçada Aí Deus está dizendo Eu vou te dar um freio Para mostrar Que eu sou Deus Para mim não te perder Eu vou te freio Sabeu Nós que é tua alma Não quer Nós eu vou te freio Mas seria necessário Eu senti o arrepio De Deus aqui Oh meu Deus Vou até fechar a Bíblia Sentiu o arrepio Do céu Tem obra de macumba Que está sendo Quebrada hoje Oh meu Deus Do céu Tem alguém Tentando contra A tua vida Mas o maior Está caimou Enquanto a igreja Te vem em oração Não há demônio Que permaneça De pé Irmãos Não há Irmãos Quando Pedro Saiu Pedro entrou Numa rua Disse Verdadeiramente Deus me livrou Da mão de Herodes Quando tu amanhecer Amanhã Tu vai se lembrar Do livramento Que Deus te deu Durante esse dia Do escape Sobrenatural Que Ele tem dado A tua vida Porque tem gente Que Deus livra Da sepultura E entra na igreja E não dá nem glória Só Eita Meu Deus do céu Não abre a boca Pastor Cristiano Não abre a boca Pastor Heldo Interpregar Que é marretar Mas Jesus Me trouxe Da minha cidade Para te dizer É tempo de consertar A vereda Papai está olhando Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu E outra coisa Só vai ficar Na tribuna Do Brasil Quem é de oração Quem é de monte Chega de bagunça A casa do Senhor Não é bagunça Não é bagunça Oh meu Deus A casa do Senhor Não é bagunça E você não faz O que você quer Na casa de Deus Tem ordem Tem decência Se não se comportar Vai embora Irmãos É assim que é fácil Você vai ficar Pulando de igreja A igreja até quando? Ontem eu falei Na minha igreja Uma estrela de dedo Eu falei assim Oh Até quando? Vai ficar Pulando de dar em dar Também aqueles clientes E já vou finalizando Aqueles clientes Que vai atrás De revelação A vida É tão abagaceira Que o Senhor Mas ele vai atrás Olha por mim Enquanto ele não ouvi Eis que eu te digo Não presta Você já entendeu isso? Meu amigo Uma vez eu cheguei De barra a mãos Meia noite e meia Nego me ligando Querendo olhar Mas fala aí Meia noite A hora do meu descanso Não, vamos orar Depois Você não tem que ver Não, irmão Crava o joelho na terra Olha A maior revelação Está aqui Na palavra É a palavra É a palavra Que liberta É a palavra Que dá vida Fica de pé Que eu vou profetizar Para passar É a palavra Que ainda cura É a palavra Que quebra Todo o jugo E despedaça As maldições É a palavra E se o crente E se o crente hoje Só está da emoção E não vive De dar a palavra Deus vai pegar Deus vai pegar Esse crente hoje Porque Deus Marcou o encontro Nesse quinto congresso Para te dizer Posicionamento Não adianta Não adianta você ligar Para o pastor E pedir uma oportunidade Para pregar Aqui Se a tua vida Não está com Deus Qual está Porque tem que ter uma posição Presença de Deus Para ser carregado Em qualquer lugar Crente não se pisa Em qualquer lugar Ministro da casa De Deus Não se pisa Em qualquer lugar Ministro não fala Qualquer coisa Não, não Não É obediência Você tem orado Pelo teu líder Irmãos Você tem matado O seu líder Porque a igreja primitiva Sabia e conhecia O líder E aí Você tem orado Pelo seu líder Pelo seu pastor Pregar na igreja Dos outros É fácil Agora Pregar na sua casa É Não É difícil Porque na sua casa Você tem Calma Porque tem Reverência E Deus te trouxe aqui Eu vou profetizar Nessa noite Para te dizer Posiciona Em direita Tuas feridas Porque a balança E a peneira Vai passar na terra O que vem em 2024 A gente não sabe Mas vem coisas aí Que a peneira vai passar No altar E a peneira vai passar Na igreja E quem não tiver E quem não tiver E quem não tiver uma vida De oração Vai sentir o efeito Da peneira Então fecha Então fecha seus olhos Oh meu Deus Deus está dando Deus está dando tanta bênção Nesse congresso Ele está trocando Esse sapato Ele está trocando tudo Está te renovando Jesus está dizendo Eu estou te dando sustentabilidade Chega Volta a orar Como orava Volta Volta a se consagrar Como se consagrava Tu é o menino dos olhos Tu é o príncipe do céu Olha aí como Jesus Começa a renovar tua casa Olha aí como é que Jesus Começa a renovar tua vida Herodes não te mata Herodes não te fere Alaúde Quem me darás Remito Que levanto Reminus Oh meu Deus do céu Olha aí Já começaram a sentir aqui na altar Reminus Que me darás Alaúde Que levantarás Sega Oh meu Deus Olha aí Xandarabandarassana Olha o anjo Que desceu na casa agora Alaúde Reminus Que me darás Alaúde Alaabarante Que me darás Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Dá aleluia Porque O grandão Ele chegou O anjo Chegou aqui E tá dando livramento Na calaúde Entra Tá preparado Proceder Sou eu Deus Que vou te dar Uma letra Tu contemplarás O meu agir Através dessa letra Por muitos Por muitos Você tem passado Mas eu tenho Vivo Sou eu Deus Que levarei Você às nações Grava a data De hoje Senhor Sou eu Deus Que visita Tua casa Sou eu Deus Que tô Alaúde Que me darás Tirando Tirando Todo o Embaraço De lá De dentro Ouviu Te trouxe Aqui Pra tratar Contigo Porque sou eu Que entro Lá Hoje Ai De quem Abri a boca Pra falar De vós A chamada Que eu tenho Contigo Filho Muitos Não entenda Assoprarei Teu nome Em breve Mas é necessário Pra torre Sobe a torre Da minha Vigilância Porque o vosso Adversário Está tentando Contra a tua vida Está tentando Contra a tua Caça Mas se eu Te chamei E se eu Te serei Filho Está selado Receba a minha Graça A minha Graça Te basta Em nome De Jesus Eu vejo Uma chave Pastor Eldra Tua mão Levanta a mão Chave Autoridade Aleluia A vítima Cria Lúcia Meu mesmo Levanta a minha Igreja E o diabo Está furioso Meu Deus Estou ouvindo A fúria Dele Mas ele Caiu Por dentro Graças a Deus Peça a chave Autoridade Deus Deus Bota Essa chave Na Nossa Glória Deus Deus Vai te Colocar Dentro Dos seus Sons É um Mistério Aleluia Emão Emão Tua É minúcia Deus Vai colocar Você Dentro De uma Casa Deu íntimo Minera Vaz Eita Meu Deus E essa Casa Muito Lina Eita Meu Jesus Essa Casa É Eita Por isso Nessa noite É que Deus te Há cinco dias Demante o que eu levasse Acende do Espírito do Senhor Há cinco dias atrás Alguém tentou contra o seu nome Eita meu Deus E disseram que você não me deu Mas o Senhor achou ele hoje Entra Engraçado Quando a gente entrega nos mistérios Acho que a gente está velando demônio aqui Meu irmão Isso é poder de Deus E só entende o que está dentro do mistério Levanta a mão que a vitória Sua e o diabo estão envergonhados A vitória É do povo de Deus Tem que crer Levanta a mão Levanta a mão Eita Levanta a mão aqui no altar Dá a mão 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 aí você Dá a mão Dá a mão ligado Dá a mão Eu vou pedir Deus para passear Eu já vou entregar já Já vou até botar minha Bíblia aqui Eu já vou entregar Dá a mão ligado Dá a glória Dá a glória Dá a glória É que o anjo está passando Dá a glória Vai É o minuto de glória É o meu Jesus É o renova A tua igreja O mesmo anjo que desceu Dentro do caço Desceu Olha Começou a notar Começou aqui a notar É o minuto de glória É o minuto de glória É o minuto de glória Pega vai Pega vai Pega vai Olha lá o minuto de glória Olha lá Pega vai Pega vai Pega vai Pega aí Pega vai Olha lá Renova ele agora vai Pega esse crente Remova ele vai Nova ele agora vai Chimará Rodará Toma aí Toma agora Toma agora Toma Deus Toma a presença Meu Deus O meu Pai Prometo que te passa agora Pastor Tu vai entrar na faculdade Meu filho Fica ligado A um diploma do céu Descendo na tua vida Oh meu Deus Pode ir lá assinar O que você quiser Que Jesus está no controle Se importa com Dinheiro não Que Jesus está Garantindo E como profeta Da casa do Senhor Desce o rolo Que desenrola O mistério Que Deus tem Na tua vida Hoje Desce o rolo De Jeová Hoje E o diabo Que se exploda A vitória Sua Bate palma Bem forte Oh Jesus O meu agradecimento A essa igreja O meu agradecimento Por ter conhecido os irmãos Os espertos do Brasil E o meu amigo Pastor Heldo Ramos Olha Foi maluco Para chegar a esse congresso E participar dele também Mas tudo É o controle De Deus Tudo É o controle Do papai E pode ficar tranquilo Que Jesus está no controle Deus abençoe O pastor Cristiano Meu amigo Pastor Kleber Um carinho grande Dotei pra tua vida Deus abençoe Em nome de Jesus Aplauda Jesus